Aí, um pouquinho de azeite aqui, aí a gente pode começar com cebola roxa, então a macarronese, dá pra fazer tanto quente quanto fria. Essa daqui, até confesso a vocês, a gente vai fazer com iogurte. Aí, pra não talhar, a gente vai fazer com creme de leite. Exato. Mas pode colocar requeijão cremoso, fica gostoso, não é, Rê? Pode colocar. O iogurte pode ir na versão fria? Oi? O iogurte pode ir na versão fria? Pode, se você quiser fazer a parte quente, deixar esfriar, colocar o iogurte, pode também. Não tem problema. Eu gostei do iogurte, achei bem interessante. Fica gostoso. Fica bem interessante. Aqui, um pouquinho de cebola, podemos colocar cenoura e é nutritivo pra criançados aqui também, né? Bastante. Muito, Chef Edu. Às vezes tem legumes que as crianças não comem, então, dessa maneira, fica saboroso, gostoso e a criançada vai comer. Agora, quem quiser também, pode fazer, ah Edu, não quero passar todos os legumes dessa forma. Tem um jeito muito simples de fazer também, que é branquear todos eles, passa na água quente com um pouquinho de sal, tira, passa na água gelada e depois é só misturar frio. Exato, fica uma textura um pouco mais crocante, mas fica muito gostoso desse jeito também e é o jeito ideal de colocar o iogurte, por exemplo. Até, por exemplo, pra quem não gosta da cebola, por conta da acidez e tal, pode também deixar ela com um pouquinho de água com açúcar ou passando na água quente, ela perde aquele ardor forte também, não é? E quem vai fazer tudo a frio, pode fazer o mesmo da água quente com o pimentão, que daí ele não fica tão forte. Aqui, pimentão verde, então uma xícara de cada na medida, mais ou menos, uma xícara de cebola, ou quem quiser fazer na medida uma cebola, quem quiser fazer na medida uma cenoura, um pimentão pra não desperdiçar nada, pode fazer. Aí aqui a gente coloca abobrinha também, uma receita muito simples, mas muito gostosa e é muito fácil de fazer. Aí aqui ó, a gente pode temperar, eu vou usar esse salzinho aqui de parrila, ó, pouquinho, pouquinho sal, não exagera no sal. Aí vou usar uma pimentinha, vou usar esse mix de pimenta do reino, o mix de pimenta do reino, um salzinho, e aí tá beleza. Vamos usar o meu tempero, não? Deixa eu achar ele, vamos? Tá aqui ó, aí, aí, tempero do Edu, ó, tem que usar o original, hein? Ó, tempero do Edu, colocamos, aí, bom, é livre, quem quer colocar couve-flor, abre a geladeira, quem quer colocar couve-flor, pode. Pode. Quem quer colocar brócolis, como a gente tá colocando aqui, brócolis, pode também, ó. Coloca um pouquinho mais de azeite, Rê, só, por favor. Você vê, esse alimento aqui tem pouca água, então, um pouquinho mais de azeite, aqui é bom. Você tá aprendendo na receita de maionese, macarronese, na verdade, que vai ao macarrão. Agora, quem não quiser fazer com o macarrão, pode, de repente, abriu a geladeira, tem um pouquinho de arroz? Ah, excelente, hein, Edu? Arroz e onese. Arroz e onese? Arroz e onese. Arroz e onese. Mais arroz, mais arroz, mais arroz. Ó, aí aqui, pode ser uma massa curta da sua preferência, é mais fácil. Se você não tiver, é... não tem problema. Se tem arrozinho, como a gente falou, pode fazer. Eu vou misturar a parte aqui, Rê, tem um bolzinho um pouquinho maior? Tem, claro. Chefe, Edu, pode chamar. Tá aqui, ó, na medida, mais ou menos, duas xícaras de maionese. Quem quiser colocar menos, pode também, não tem problema. E aí, coloca 200 ml, mais ou menos, que é a caixinha do creme de leite, tá? Então, um e o outro. Aí, aqui, ó, eu gosto de misturar junto, porque facilita demais. Lucas, aqui, quem quiser colocar um pouquinho de queijo cremoso, um pouquinho de queijo cottage, fica bom. Quem tiver em casa, um pouquinho de creme de leite só, também fica bom, fica gostoso. Quem quiser colocar o requeijão cremoso, pode? Requeijão cremoso, pode. Ó, fica lisinho a mistura dos dois. Aí, aqui, podemos misturar junto, um pouquinho de salsa, que fica bom também. E caso você queira temperar essa mistura antes de colocar, porque tudo lá já tá temperado, você pode colocar uma pimentinha aqui também, que vai ficar gostoso. E um pouquinho de tempero do Edu aqui também, que fica bom. Aí, misturamos bem. E daqui, ó, quem quiser comer, aliás, ó, detalhe, isso daqui fica super bacana também. Desse jeito já tá ótimo. Desse jeito, tá bacana também, pra quem quiser. Ou, quem quiser, pode misturar até num bowl, né, Rê? Que fica bacana também, pra fazer. Ó, e aí você pode comer tanto quente quanto frio. Aí tem muitas maionese que resistem mais ao calor. As marcas melhores, geralmente, resistem mais ao calor. Então você pode fazer esse tipo de receita, que vai ficar gostoso. Aí, Rê, mistura tudo pra ver, pra todo mundo ver em casa como fica. Essa é a receita de macarronese. Olha que legal, fácil de fazer, mas...